Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui nós somos a sua revista de informações de todos os dias, de manhã à tarde ou à noite. Para não perder nada, é só se inscrever no nosso canal, deixa um joinha no vídeo para ajudar no crescimento e compartilhe usando as suas redes sociais, assim os seus amigos também terão acesso a muita informação. E no vídeo de hoje nós vamos falar do Capim Santo, que também tem outros nomes, é conhecido também aí como capim-limão, erva-de-príncipe e é uma planta que possui um aroma semelhante ao limão. Daí está explicado porque é conhecido como capim-limão. Já aproveita e me conta como que você conhece essa planta aí na sua região. Não esqueça também de comentar de que região você está nos assistindo. São cortadas as suas folhas e que podem ser usadas para complementar o tratamento de diversas doenças, principalmente alterações no estômago. Essa planta também possui vários nomes, como eu já falei. Capim-cidreira, capim-cheiroso, capim-cidrão, capim-estrado, capim-cidro, capim-catinga, capim-citronela, de java e capim-limão. O capim-santo pode ser encontrado em algumas lojas de produtos naturais e também em forma de chá em supermercados e facilmente no quintal de algumas casas. Mas agora você sabe para que que serve? O capim-santo é uma planta rica em terpenos, flavonoides e compostos fenólicos, que proporcionam um efeito antioxidante. Por isso, o uso dessa planta pode ter diversos benefícios para a saúde. E entre eles, a gente pode incluir que melhora a digestão e trata alterações no estômago, já que possui ação bacteriana e ajuda a aliviar as dores estomacais, devido a sua ação antipasmódica. Também tem ação anti-inflamatória e ação analgésica, tratando assim a dor de cabeça muscular, dor de barriga, reumatismo e tensão muscular. Protege a saúde do coração, já que ajuda a regular o colesterol. Pode regular a pressão arterial. Pode também ajudar em propriedades, em termos de propriedades anticancerígenas, já que ela é rica em antioxidantes. E por isso, alguns dos estudos, eles indicam que pode retardar o crescimento de fibrosacromas e também o câncer de pulmão, por exemplo. Diminui também o inchaço, já que tem propriedades diuréticas e ajuda a eliminar o excesso de líquido do organismo. Ah, outra coisa que eu não poderia deixar de comentar com vocês. Alivia também a gripe, diminuindo a tosse, a asma e o excesso de secreção quando utilizado aí na aromaterapia. Além disso, essa planta poderia exercer efeitos aí antidepressivos. No entanto, os resultados aí é tomar uma xícarazinha de chá à noite para obter o resultado, né? E também tem o óleo, o óleo de citronela na sua composição, que ajuda muito aí contra insetos, mosquitos e mosca. Para preparar o chá, não tem segredo, é super simples. Coloque uma colher de chá de folhas picadas numa xícara e cobre com água fervente. Tampa, espera esfriar, coar muito bem e beber em seguida. Se preferir, você pode adicionar uma colher de sopa de mel. E esse foi o vídeo de hoje. Gostou? Joginha no vídeo, se inscreva no nosso canal e não esqueça também de compartilhar essa super dica, tá bom?